Vamos ver então os números exatos da vacinação contra a Covid-19 pelo Brasil, aqui no telão. Olha, até agora foram distribuídas 267 milhões, 623 mil doses de vacina. As doses aplicadas somam em 218 milhões. O número de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina é de 140 milhões, 579 mil. E o número de brasileiros que tomaram a segunda dose da vacina ou dose única é de 78 milhões, 72 mil.